Alô, 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 fala galera, beleza? E aí, segundona, tranquilidade, como é que vocês estão? Beleza, Chief is here, já deixaram aí o Crypto Like, um cripto comentário, tamo junto meus meninos. Bom, semana passada foi anunciado uma trilogia do GTA, né, GTA 3, o San Andreas e o Vice City vão estar chegando nesse ano nos consoles e ano que vem no celular aparece. Alguma coisa assim, muito tem se dito, muito tem se falado, muito tem se especulado como é que vai ser e tudo mais. Eu tô tranquilo, tamo lotado de jogo aqui no Xbox, não tem mais, já fico perdido, já fico querendo HD lotado, mais de 500 jogos instalados no HD, eu fico querendo zerar pra deletar o jogo do HD. Tem muita gente perguntando, às vezes eu pego um jogo pra zerar, Chief, você vai fazer os 1000G do jogo? Cara, muitas vezes não, porque é muito demorado, né, tem jogo que você exige ficar coletando muito item e tudo mais, então ao invés de coletar um item pra fazer 1000G no jogo, eu prefiro já ir pro próximo, zerar um próximo e tudo mais, deletar do HD, liberar espaço do HD. Enfim, agradecer a todo mundo que tem acompanhado minhas lives, que tem assinado meu canal na The Live, que tem assistido meus vídeos aqui no Acosta TV, tamo junto, mas o que eu quero mostrar hoje é mais uma da turminha, né? Mais uma da turminha. É impressionante a capacidade de passar vergonha que esses caras têm. Agora o The Enemy, The Enemy Brasil, hoje em dia você tem que, você não pode mais criticar a mídia porque isso é ditadura, você não está respeitando a liberdade de imprensa, você não pode criticar mais as besteiras que eles falam diariamente, né? Senão eles vão querer te processar, acabar com sua vida, queimar sua reputação, eles ficam com raivinha. Ainda bem que eu já entrei num modo meio que foda-se, tentem o que quiser aí, seus vaga. Bom, vamos lá então. Se liga nesse aqui, olha essa matériazinha que eles fizeram, uma thread, umas matériazinhas. Olha esse aqui, sobre o GTA San Andreas. Acredite, acredite, acredite na gente. Sempre com aquele tom arrogante, aquele tom de eu sei a verdade, aquela coisa toda. Lembrando que o The Enemy, salvo engano, é um dos sitezinhos que participam daquelas premiaçãozinhas lá ou já participaram daquelas premiações que rola no The Game Awards no final do ano, né? Que junta um monte de jornalistinha, né? Eles escolhem uns joguinhos, põem pra votação, aquela besteira toda, né? Aquele show, aquele teatro. E ainda tem gente que dá total credibilidade. Não, aquele é o melhor jogo. Por quê? Porque os jornalistas escolheram ele como o melhor jogo. É mesmo, cara? É demais. Eles realmente acham que os jornalistas jogaram todos aqueles jogos que eles estão opinando sobre. Mas enfim, vamos voltar aqui. Isso é só pra contextualizar, né? Que é esse tipo de site que tá lá decidindo qual é o melhor ou pior jogo pra você. E você aí, ó, babaquinha, aceita de mão. Não, é verdade, sabe? Ai, foi tão injusto. Quem merecia, quem não merecia. Foda-se, mano. É só um teatrinho de jornalista. Meu Deus. Ó, vamos lá, vamos lá. Acredite. Não é tão legal quanto você se lembra. Se a Rockstar... Guerra de gangues, estão falando, né? Guerra de gangues. Não é tão legal quanto você se lembra. Se a Rockstar simplesmente eliminar esses combates, não fará diferença alguma. Mano. Jesus. Jesus Christ. Glorious Lord. Help me. Puta que pariu. Olha isso aqui. Olha onde que esses manés estão querendo dar uma militada, velho. Na merda de uma guerra de gangue no GTA San Andres. Tão de brincadeira, cara. Mas o jogo é isso. O jogo é guerra de gangue. Você quer tirar isso? Não, e olha como é que eles falam, né? Se a Rockstar simplesmente eliminar esses combates, não fará diferença alguma. Mas o jogo é isso. A história do jogo, tudo se envolta ali em guerra de gangue. Domínio de território. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. É a Rinha de Galo. É isso. Vai piorar. Tem outra print aqui, ó. Olha isso aqui. Sem armas em estabelecimentos. Outra solução, solução, para a questão apresentada anteriormente, seria impedir o jogador de sacar arma ao entrar no estabelecimento. Não é como se isso fosse prejudicar a experiência de alguém. Mano, o GTA é justamente da hora por causa disso. Você tá livre pra ler. Você tem a disputa de gangue, você entra numa loja, saca... Mano, olha... Meu Deus. Como é que é o GTA que eles querem? Não vai ter gangue? Não vai ter... O que que é? É só de andar? É driver? Vai virar um driver? Você lembra daqueles drivers antigos? Era só ficar andando de carro. Vocês estão de brincadeira, né, velho? É piada isso aqui? Tem um negocinho escondido aqui falando assim... É piadinha! Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que alguém siga isso aqui ainda. Não é possível que dê incredibilidade pra isso aqui ainda. Pra esse tipo de site. Não é só esse, não. É esse bando de sitezinha aí. Isso é o quê? Eles vão... Eles querem com isso e minando a cabecinha da galera. Ai, galera. Vamos cobrar da Rockstar. Sabe? Isso é uma pressão, um tipo de pressão. Vamos cobrar da Rockstar uma solução. Uma solução que é evitar sacar a arma dentro de um estabelecimento. Meu Deus. Meu Deus. Olha. Que geração de merda, cara. Que geração de merda. Que geração de merda. Quanto eu. Eu, a galera aí. A nossa turminha era tóxica, né? A gente preocupado em entrar no jogo, jogar, se divertir. Os caras ficam preocupados com isso. Ai. Não faltamos. A gente tem que resolver esse problema. Que problema? Não pode sacar arma dentro do estabelecimento? No GTA? Ai, meu Deus. Eu já querendo. Eu já pensando nos próximos GTA explodir prédio. Caralho. Derrubar um prédio inteiro. Jogar um avião num prédio. Derrubar o prédio. E os caras me falando em tirar a arma de estabelecimento. Que porra é essa, mano? Cara, esses caras já se perderam há muito tempo. Já não sabem mais o que é politicagem. O que é game. Na verdade, eles sabem. Eles sabem como utilizar. Essa era a raiva que eles tinham da gente também, né? Porque eles estavam vendo que de certa forma, não que fosse o meu intuito, de certa forma a gente estava... Essa palavra é foda que eu vou falar. Mas a gente estava criando sim uma resistência. Aí sim a gente é a resistência do que eles estão tentando implementar. Entendeu? Porque eles estão tentando implementar o mimimi. Isso aqui não pode. Uma rinha de galo vai machucar. Ah, isso aqui. Isso aqui. Temos que ter representatividade. Blá, 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 blá. Porque eles querem ditar como é que vão ser os jogos. E é por isso que eu falo que isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque são esses manés que estão dando notinha. Que estão... Conseguem queimar um jogo pra galera. Cara, se esses caras se reunirem e falarem Vamos queimar aquele jogo porque ele não tem representatividade. Eles vão queimar. Eles vão queimar. Por quê? Porque tem uma grande massa que ainda segue. Que ainda acredita. Que... Ah, é mesmo, né? É mesmo. Não é mesmo. Você tem que discutir. Você tem que contrariar. Você tem que questionar. Não é ficar aceitando que esses caras... Do mesmo jeito que você pode me questionar também. Pode questionar. Pode defender eles aqui também. Pode vir aqui e falar... Não, Tiff. Porque veja bem. Inventa sua besteira aí nos comentários. Não tem problema. Mas você vê como é que eles impõem essas coisas, né? Acredite. Não é tão legal quanto você se lembra. Mas quem lembra sou eu. Vai tomar o seu cu. Tá ligado? E o cara... E tem gente que vai... E vai... E é o quê? E é isso aí. E vamos... Vamos tirar as coisas. Vamos... Vamos não sei o quê. Igual eu falei... Eu já pensando no próximo GTA em derrubar prédio com avião. E os caras falando em tirar arma em estabelecimento. Meu Deus do céu. E aí vai lá. Eu tenho que ver animal no Twitter, animal na internet. Não, porque é a notinha do jogo. Olha essa notinha. Ela é incrível. Olha o jornalista. É esse tipo de jornalista que tá dando notinha nos jogos. E você tá lá. É... É... A notinha. Meu Deus. Meu Deus. E assim... Então eu comecei a falar. Isso é um perigo por causa de quê? Isso aí, cara... É um tipo de pressão pra ser um desenvolvedor. Então se eles conseguem fazer um movimento muito grande em cima dessas militâncias patéticas... Então o desenvolvedor vai começar a se sentir pressionado. Já estão. Muitos já estão. Já aconteceu casos aqui que eu já levantei. Como o caso daquele joguinho da Ubisoft lá. Em que eles colocavam... Eles fizeram um jogo em que o Black Lives Matter... O movimento Black Lives Matter era um movimento terrorista. E eles foram pressionados, pressionados, pressionados... Até que eles tiveram que tirar esse rótulo ali dentro do game. Então assim... É um game. É uma ficção. E eles querem retratar desse jeito. Não tem que ter pressão de jornalista. Jornalista só... Deveria pegar e avaliar o jogo de maneira isenta. Olha... Eu vou avaliar o jogo. Não vou colocar minhas ideais políticos aqui dentro. Ah, porque dentro do jogo eles falam mal do comunismo. Meio que lógico o bagulho. Mas beleza. Eles falam mal... Ah, então eu vou dar uma nota. Não, mas você não está analisando o jogo ali? Você tem que analisar o jogo. A gameplay, a duração, a história, o envolvimento, os personagens... A criação dos personagens... O carisma. Tem um monte de coisa que o cara pode analisar. Mas não. Ele quer saber se o jogo está lacrando ou não. E a galera vai lá... Eba! Notinha do jornalista! Notinha do jornalista... Meu Deus. É... Cara... Entendeu? E aí o que acontece? Aí as empresas vão começar a se sentir pressionadas. Olha, a gente não vai poder tocar nesse assunto aqui. Porque isso aqui, ó... Vai ter tanta militância pra cima da gente. Olha o caso do presidente lá. O CEO lá. O criador do Meniter lá. Recente agora. Fiz até vídeo sobre isso. O cara comentou no perfil dele pessoal que ele era contra o aborto. E já queriam acabar com a vida do cara. Acabar com a empresa do cara. Tirar os jogos do cara da loja. Censurar o cara de tudo quanto é lugar. Porque ele disse que era contra o aborto. O cara não pode nem ter uma opinião contrária dessa turminha mais. Olha a gente. Olha a gente. Meu Deus. E o que eu fico mais puto... É que tem gente que assim que... Na maior inocência... Ainda fica aplaudindo. Fica... Cara, é foda, mano. É foda. Eu fico pensando aqui como é que vai ser daqui a uns 10 anos. Porque isso aí vai minando. Se não tiver... Porque no YouTube ninguém gosta de falar essas coisas. Não vai dar view. Vai criar inimizade. Pensamento político é um perigo. Desbonetização. Blá, blá, blá. Aqui eu tô tranquilo. Mas cara, eu fico pensando daqui a 10 anos. Como é que vai estar o negócio? Meu Deus. Daqui a 10 anos acho que a gente vai virar o retro gamer. Sabe esses retro gamers que só fica jogando Nintendinho, Mega Drive, essas porra? Acho que a gente vai ficar assim. A gente vai ficar só jogando jogos de Xbox 360, Xbox One. Acho que vai ser isso, cara. Porque ninguém vai mais aguentar os jogos atuais daqui a uns 10 anos. Meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. A minha humilde parte eu tô fazendo. Não que eu esteja fazendo uma parte. Eu quero falar, né? Então eu tô fazendo meu vídeo. Tô dando minha opinião. Não que isso vá mudar alguma coisa. Mas seria interessante, né? Você ter um movimento muito grande contra isso. Tipo, virar pra esses caras. Chegar num nível de boicote pra cima deles. Falar assim, caras. Foda-se o choro de vocês. Tá ligado? Foda-se. Pau nos seus cus. Mais ou menos isso. Mas não. Mas não. Isso aí é... É triste. A gente tá sendo uma criação de uma geração tão patética. Eu sou empoderado. Eu sou empoderado. Ele acha que é empoderado na internet. Aí alguém fala assim com ele. E aí, mano? Beleza, véi? Como é que você tá? Tem como... Não sei o que, não sei o que. Como é que você se sente? Você não está falando meu pronome, certo? Meu pronome é neutro. Não me chame dele, ele. Eu sou elo. Esse é o empoderamento? Não tá... Não tá... Ai, meu Deus. Fez uma piadinha com a minha barriga. Godofobia. Processo. Ai, cara. Tá foda. Tá foda. Ó, é isso. Acho que pelo menos aqui eu posso dar um pouquinho da minha opinião. Até quando eu não sei. Mas... Vambora. Vambora. Deixa os comentários aí. Beleza? É... Tem hora que desanima mesmo, galera. Não tem como. Deixa os comentários aí. Quero ver a opinião de vocês sobre esse assunto. Amo junto. Até a próxima. Fua.